Shakira, maravilhosa, lavou a nossa alma. Ah, eu não vou passar pano pra Shakira. Eu vou passar a enceradeira inteira. Shakira, arrasou. Te adoro, sempre fui sua fã. E agora eu sou mais a minha. Bora pro vídeo que hoje o assunto tá muito bom. Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a este canal. E se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal. Curte, comenta, compartilha. Ativa o sininho de notificações que é pra você saber que quando que tem vídeo novo. O meu nome é Maria Cláudia e este é o canal do Põe dos Trinta Gente Se Vira. E eu estou sem óculos no momento que já vou pôr, porque eu quero mostrar essa maquiagem que eu fiz. Uma tentativa de maquiagem Barbie Cor. Pra quem não sabe, Barbie Cor tá na moda, que é um estilo Barbie, tudo rosa. Então, inclusive, eu tenho até de camiseta rosa. Bom, enfim, ficou longe da minha expectativa, mas essa é a minha realidade. Então, vamos encarar a nossa realidade. Vamos falar de Shakira. Shakira, casada, 13 ou é 14 anos, dois filhos. Foi traída dentro de casa. Mas, gente, dentro da sua própria casa. Pior, pior. Quando ela casou, o embuste fez ela morar de frente com a sogra. De frente. E a sogra, ela quer tipo sobra-cão. E só quem teve sobra-cão sabe o inferno que uma sogra consegue fazer na vida da gente. Eu tive sobra-cão. Dá pra fazer um vídeo só de sobra-cão. Porque sobra-cão, olha, é o que pode destruir teu casamento, pode destruir tua vida. Enfim, é o inferno na terra. Tá? Acho que vou fazer um vídeo só sobre isso. Ah, peraí. Peraí. Deixa eu limpar o veneno aqui. Mas, pra piorar, pra piorar, o Tito Cujo começou a trair a Shakira dentro de casa. Dentro de casa. Pra piorar, ele fez uma live e a amante aparece no fundo passando de toalha. E só alguns fãs observaram isso. E isso foi parar no Twitter agora. Porque agora é que eles juntaram os pontinhos. É isso que a dona Shakira chega em casa. Cadê minha geleia? Porque ela descobriu a traição através de uma geleia. Gente, através de uma geleia. Essa geleia, só ela gostava. Ele não gostava e as crianças também não gostavam. E é isso que ela chega, a geleia tá toda desbaragandada lá. Tá toda... Enfim. E aí ela começa a desconfiar. Peraí. Quem que esteve aqui? Hum... Vamos ver esse babado aqui de pertinho. Pera só um pouquinho. Olha, tudo começou com o texto publicado por ambos os dois. Lamentando o fim da relação e pedindo respeito à privacidade do ex-casal. Pelo bem-estar dos filhos. Antes disso, porém, já se especulava sobre o término e sobre traições envolvendo Piquet. Mas nada era confirmado. Na época do anúncio, a imprensa internacional chegou a relatar. Que Shakira teria precisado de atendimento de uma ambulância. Nossa. Coitada da Shakira. Após uma suposta crise de ansiedade causada pelo divórcio. Presta atenção nesse detalhe. Crise de ansiedade que causou o divórcio. Mas, Alex Cantola esclareceu nas redes sociais que a equipe médica que esteve lá, na verdade, tinha ido atender o seu pai, o William Mabarak. Um mês depois, em agosto, os boatos de que Shakira havia sido traída se intensificaram após Piquet aparecer com a nova namorada. Fato que foi bastante criticado devido ao curto tempo desde a separação. Então, gente, aquela história, né? A amante sempre pensa que vai ser oficial, né? E, neste caso, ela se tornou oficial. Então, que Clara... Como é que é o nome dela? Clara Kiamart passou a ser apontada como a pegou da separação do atleta com o artista. Segundo o jornal The Sun, Clara e o ex-jogador do Barcelona se conheceram durante um evento da Cosmos, produtora do atleta. Ela tem 23 anos e estuda relações públicas. As relações dela são bem públicas, pelo visto, não é mesmo? E, recentemente, assumiu uma função na empresa do atleta. Jornais colombianos divulgaram que Shakira teria ficado devastada ao descobrir que a atual de Piquet já estiveram em sua residência após os fãs da contora notarem, por descuido, que a jovem teria aparecido no fundo do vídeo enquanto o ex-jogador concedia uma entrevista via Zoom em 2021. Olha que fina da... Política! Quando eles ainda estavam casados. Mas, além disso, Shakira teria desconfiado do caso entre ele e a Clara de uma forma muito incomum, que foi o caso do pote de geleia. Foi exemplo de 2022, exemplo agora, Shakira e Piquet oficializaram a separação no tribunal de primeira instância e família de Barcelona, na Espanha. Firmaram um acordo de bens e também a guarda dos filhos que deveriam mudar para Miami com a mãe. O ex-casal se conheceu na gravação do clipe de Waka Waka. Ah, gente, eu amo essa música. Pior que eu ia começar falando é Waka Waka E E... Gente, isso foi em 2010. Parece que foi ontem. Pra mim foi ontem, né? Então, os dois, eles iniciaram esse relacionamento em 2011. Gente, isso aqui é o quadro da Agatha. E eu tirei daqui que eu ficava na frente pra pôr aqui. Mas a cola, quando a gente tira uma vez, ela não é mais a mesma, né? Então... Mas ainda vou dar um jeito. Tá começando a ajeitar o cenário novo do canal pra 2023. Então, na 5ª Feira, dia 12 de janeiro, a Shakira lançou sua nova música em parceria com o DJ Bizarrap. Desculpa se eu falar errado, tá? E Shakira BZP Music Session 53 com diversas indiretas para o seu ex-marido. Em um trecho da nova faixa, ela diz... Eu valho por 2 de 22. Você procurou uma Ferrari por um Twingo. Eu sou muita areia com o seu caminhãozinho. Por isso, está com uma garota igualzinho a você. Gente, que ela lavou a alma. Eu queria poder reagir a música inteira, mas aí eu vou perder monetização no canal. Mas eu estou pensando em fazer um vídeo só reagindo a essa música e deixar separado desse, pra não perder a monetização desse vídeo aqui. Em outro momento, ela diz assim na música... Eu entendi que a culpa é minha o fato de estarem te criticando. Eu só faço música. Desculpa ter respingado em você. Brinquem um trecho que ela utiliza a palavra salpiquê em espanhol. Ela jantou o marido dela. Então, vamos às polêmicas. Muita gente ficou contra ela e muita gente a favor. Mas a maioria das pessoas que ficavam contra ela são homens. A maioria, nem tantos. E também a maioria das pessoas que ficavam do lado dela são as mulheres. Primeiro que nas gringas, todo mundo ficou chocado. Meu Deus, a mulher surtou. Ah, porque ela tinha que ter superado não sei o que, não sei o que. Só que assim, quando uma mulher é traída, A sociedade espera que ela vá chorar quietinha, Que ela se recolha e que depois ela apareça reluzente como a dona superada. Como se ela não tivesse sentido. Só que isso é um absurdo. Quer dizer que ela não tem direito de sentir a dor dela. Ela sentiu uma dor. Gente, claro que doeu. Foram 13 anos juntos. 13 anos, dois filhos. Vocês acham que ela não sentiu nada? Vocês acham mesmo que não doeu nela? Claro que doeu. Só que, ela quis pôr pra fora essa dor. Ela não quis ficar segurando pra ela. Ela quis expor tudo. E ela fez muito bem. Muito bem mesmo. Eu aplaudo de pé. Vamos aplaudir a nossa aqui. Porque ela voou. Gente, quantas mulheres são trocadas por uma baranga. Não que a tal da Clara seja uma baranga. Mas perto dela é uma baranguinha. Então assim, toda mulher que fica pra trás é uma baranga. Aliás, sempre que uma mulher cisma com uma baranga, pode ter certeza que é onde a fumaça há fogo. Nunca uma mulher desconfia da mulher errada? Nunca. Sempre é. E o engraçado é que a maioria das vezes, a grande maioria, eles trocam por mulheres inferiores àquela. Por quê? Porque incomoda esses homens. Incomodam ter uma mulher que seja superior a eles. Imagine só. Ele é ex-jogador. A carreira dele acabou. A dela não. A Shakira, ela tem uma carreira brilhante muito antes da dele. E a carreira dela vai perdurar durante a vida inteira dela. Ela só para quando ela quiser. Se ela quiser parar. Mas com esta música que ela lançou, com certeza parar não é a intenção dela. Então pra um homem ter uma mulher do lado dele, que ele olhe pra ela e ache que ela é superior a ele, incomoda o ego. Fere o ego dele. Imagina uma mulher que é superior a mim. Não vou dizer que todos os homens são assim. Mas infelizmente uma boa parte é. Principalmente quando é um homem megalomaníaco. Sabe aquele homem que se acha, que se acha popular, que tem assim uma certa assim. Eu sou importante. Quando ele se sente. Então se você for trazer isso pra âmbitos também dos nossos, da nossa vivência. Porque nós não somos pessoas famosas e ricas. Isso se reflete muito na sociedade. Porque esses homens são. São homens que não suportam ver uma mulher brilhando. Por quê? Incomoda o ego deles. Isso porque o brilho deles não é tão alto. Não é tanto. É como se a Shakira perto dele, o brilho dele diminui. Como se ela fosse uma estrela mega neutro azul. Não sei se vocês sabem, mas a estrela azul brilha muito mais do que a amarela. Então ela é uma estrela azul e ela é uma estrela amarelinha, pequenininha. Ou uma anã vermelha e ela é uma mega estrela azul. Então assim... Aí o brilho dela, o fusco dele. O que ele precisa fazer? Destruí-la. E qual é a forma de destruir? Traindo alguém. Com alguém que seja o quê? Menos do que ela. Por quê? Porque ela é mais nova. Porque a Shakira é mais velha. Aí tem que negociar... Não, porque a mulher mais velha tem que estar acostumada que quando vai chegando aos 40, ou passando dos 40, é normal que o cara queira trocar por 2 de 20. Não, gente. Não é normal e a mulher não tem que mais se calar. A mulher não tem mais que se calar. Se o cara quer trocar por 2 de 20, vai ter que aguentar o tranto. E mais ridículo ainda foi a reação dele, né? De aparecer com o carro do Igor, de aparecer com o relógio do Cássio. Não sei se vocês viram na música, mas ela tem uma parte que ela fala assim... Você colocou um Rolex para um Cássio. Daí ele aparece com o relógio do Cássio. Então, assim... Quem não está superando? Pessoal falando que a Shakira não superou, mas quem não está superando? Quem não está aguentando todas as provocações é ele. Porque aí ele tem que ir responder a altura. Porque imagina que o megalomaníaco vai se sentir inferior a ela. Porque é isso que ele se sente inferior. E os homens que estão atacando a Shakira... Primeiro que eles estão se identificando com ele. Ah, então ele tem o direito de trair. Eu também tenho o meu direito de trair. Sim, se você está defendendo o piquet... Você está sim se espelhando nele... No direito que você pensa que tem de trair a sua mulher. É, durma com um barulho desses, tá bom? E por que tantas mulheres estão se identificando com ela? Porque muitas mulheres passam por isso. Às vezes, gente... A mulher não passa exatamente igual. Mas por coisas muito parecidas. E elas têm que se calar. Porque se ela não falar que está doendo... É o contrário. Se ela falar que está doendo, ela é louca. Ela é tira como louca. Como escandalosa. Como exagerada. Como se a dor dela tivesse que ser ignorada. Ah, tá. Então, assim... Eu tenho um relacionamento com uma pessoa. Essa pessoa me preocupou por outra. Eu tenho que ficar dando uma de superada. Não, eu sou... Não, você não tem que ficar dando uma de superada. Você vai superar. Mais cedo ou mais tarde, você vai superar. Se você estiver passando por isso. Porém... A sua dor é real. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas existe a dor do luto de um término de relacionamento. Todo relacionamento. Mesmo que ele seja ruim. Quando ele acaba, a pessoa passa, sim, por um luto do término. E esse luto, ao contrário de um luto de uma pessoa que se foi. Não é um luto acolhido pela sociedade. A sociedade atual, ela acha que a gente tem que ignorar essa dor. Porque se você... Ah, se você admitir que você está sofrendo porque fulano... Ah, aquele fulano horroroso te largou. Ah, você é uma pessoa inferior. Ah, você é uma pessoa escandalosa. Você é uma pessoa problemática. Você é uma pessoa esquizofrênica. Eles põem um monte de apelido em você. Para que você não acente a sua dor. Muitos casamentos que acabam, de muitos anos. Às vezes, o casamento já é ruim há muitos anos. Só que, mesmo quando ele acaba, existe, sim, esse luto do término. E ninguém quer falar sobre isso. É um tabu você digerir essa dor. Um relacionamento também que durou pouco tempo. Se a pessoa tem um luto porque aquele relacionamento durou pouco tempo. Ela também é criticada. Ela não pode sentir. Então, quer dizer que a partir do momento que você... Se vê largado por alguém que você gostava... Você tem que dar uma de superior. Você tem que dar uma de superada. Porque é isso que a sociedade espera das mulheres. As mulheres não têm o direito de sentir dor. Enquanto os homens choram por qualquer coisinha. Sim. Estava uma vez eu lá no ponto de socorro e fui tomar uma besetacil. Aí eu fui ser o quê? Cobalha de enfermeiro. Aí tinha um enfermeiro que estava ajudando o outro que estava ali para aprender. E aí eu estava explicando sobre a besetacil. Porque às vezes eles têm que segurar o cara. Porque o cara desmaia. O cara passa mal. O cara dá mochilique para tomar a besetacil. Aí quando eu entrei na sala ele falou... Ah, é mulher. Fica tranquilo. Mulher não chora para tomar besetacil. Mulher não desmaia. Mulher aguenta. Sim, gente. A gente foi feita para aguentar a dor muito mais do que os homens. Apesar de ser comprovado cientificamente que a dor em nós é mais intensa. Sim, já foi comprovado que se você tem um nível de dor que é possível calcular... E se você der a mesma pancada em uma mulher e a mesma pancada no homem... A mulher vai sentir mais. Só que mesmo assim é exigido que a mulher não chora. Mulher não chora. Não dá nisso. Bom, gente. Eu me sinto muito feliz com essa música da Chaqueira. Queria muito poder reagir aqui. Queria... Olha, tinha muita coisa. Vou falar sobre a Chaqueira. Muita coisa. Ah! Tem mais. A questão da sogra. Mas por que a sogra tem a ver? A sogra, gente. Ela acobertava as traições dele. A sogra, ela sabia que o cara levava a mulher pra dentro da casa dele. Da casa dela. Da Chaqueira. Gente, se eu ouviar eles usaram a mesma cama. Você já pensou você um dia saber que você foi traída na tua cama? E que você dormiu nessa cama depois, assim, várias noites após o seu ex-marido ter consulado com a amante ali? Isso é uma humilhação, gente. É uma humilhação. Então a Chaqueira tá toda no direito dela. Está certíssima de lavar a alma nessa música. E ela também fala das mulheres de 40, né? As lobo. Então, gente, eu fiquei assim, meu... A música era perfeita. E ela veio no momento perfeito. Então, assim... Alguns gringos ficaram assustados com a atitude da... Da Chaqueira. Mas nós somos latinas. Sangue latino não é esse sangue de barata que vocês estão acostumados a dar as gringas, não. Nós é... Não posso nem falar. Não vou falar que eu perco a monetização, mas vocês entenderam. Que nós, latinas, somos sangue quente. E sim, eu achei muito bonito ver que muitas mulheres brasileiras finalmente se identificaram. Porque nós somos latinos, latinas. Existe uma diferença entre a América Latina e a América Hispânica. Vamos dar uma explicação bem simples. A América Hispânica é a América que fala espanhol. Beleza? A América Latina é toda a América que não é a América do Norte. Que a América do Norte, que fala inglês, é a América Anglo-Saxônica, né? A América que fala português e espanhol, né? Que tem essa origem aqui da América Central e América do Sul, é a América Latina. Então, muitos brasileiros não se identificam como latinos. Mas lembra daquela música. Sou apenas um rapaz latino-americano. E é isso. A Shakira representa a mulher latina. E é isso que nós somos latinas. Falou? Um beijo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Quero saber sua opinião da Shakira. E se você for homem e vai vir aqui defender o Piquet... Não precisa ficar defendendo ele. É só você falar assim. Eu sou homem e quero ter o direito de trair as mulheres. Simples assim. Falou? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Eu ia terminar de gravar o vídeo da Shakira. Desliguei a câmera e apareceu uma matéria aqui pra mim. Ah! Que a nova namorada do Piquet está arrasada com nova música da Shakira. Que por causa da música da Shakira, ela teve que mudar a rotina. Porque muitos paparazzis estão em volta dela. Ai, tadinha. Zero empatia. Minha sororidade, ela é muito relativa. E o que acontece? Eu até esqueci de comentar no vídeo. Pra mim, essa Clara queria o quê? Fama? E agora, toma! Engole aí a tua fama. Você não queria a fama? Chupa que é de uva. Bem feito. Que eu não tenho empatia pra você, não. Somos time Shakira.